A cena de repente pode não me levar, não me puxar ao ponto de chorar, mas você precisa chorar para sentir a dor do outro. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai acompanhar o último vídeo da atriz Elisângela do Amaral, que ela gravou antes de sua partida, e com certeza vai te emocionar. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like e inscreva-se no canal ativando as notificações. A atriz Elisângela do Amaral Vagueiro morreu aos 68 anos nesta sexta-feira em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade. De acordo com informações da Prefeitura, ela deu entrada no hospital com uma parada cardiorrespiratória e acabou falecendo. Mas o que nós queremos mostrar a você é um último vídeo de uma rara entrevista da atriz, onde ela fala sobre o amor à família e da forma que ela conduzia a sua relação com a família e a sua carreira de atriz. Eu sou a pessoa pública, não é a minha filha, não é meu marido, não é a minha família. Eu sou a pessoa pública. Então, se tiver que haver alguma devassa, que seja comigo, em cima de mim, não em cima de quem estiver ao meu lado. Então, eu podendo proteger essas pessoas, eu vou proteger essas pessoas. A minha filha só tirou foto comigo quando ela nasceu, evidente, e que eu mostrei para a imprensa e tal, a minha filha, quando ela nasceu e tal. E aí, depois, eu só fui mostrar mesmo a minha filha, depois, quando ela já estava malzinha, e que eu perguntei para ela se ela estava afim de fazer, porque queriam tirar foto comigo e com ela. E aí que eu perguntei se ela estava afim de fazer. E aí ela já estava com 10 anos de idade, 11 anos. Se você for pegar nesse espaço de tempo aí, dela pequenininha, não tem nada dela. Depois, muito pouca coisa, só recentemente. Não tem coisa nenhuma, porque eu acho que as pessoas têm o direito de ter a sua privacidade. Claro, porque é o que você falou, né? É você que é a pessoa pública. É, entendeu? Então, assim, eu vou, eu falo e mostro até a página 1. Na página 2, eu acho que já não é para interessar as pessoas. A não ser que você chame a curiosidade para isso, entendeu? Ninguém pergunta nada, ninguém. Eu fiz uma vez, a primeira vez que eu fui no programa da Ana Maria, ela comentou isso, ela falou, gente, que a gente procurou tudo aqui na internet, procurou tudo, não tem nada, não tem uma fofoca, não tem uma... Eu falei, não tem. Então, mas eu acho isso uma arte, Elisângela, você conseguir manter. Eu não sei nada, eu não digo que eu vou, porque as pessoas dizem, né? As pessoas falam que vão para tal lugar, que vão fazer não sei o quê. Eu só faço o que for relacionado ao meu trabalho. Mas você vai, você sai, você sai para jantar. Com certeza, mas eu não digo que eu vou. Mas você deve ter tido namorados, você deve ter sido vista. Mas é assim, mas eu não digo para onde eu for. Sim, mas por exemplo, o restaurante é um lugar público, né? Você é vista. Mas há alguns atores que têm essa capacidade e eu respeito muito, porque eu acho difícil e cada vez mais difícil, né? Então, porque não são emoções minhas, né? Eu não uso as minhas experiências de vida na personagem. Eu não faço isso. Eu não faço, eu não uso essa técnica, né? Porque existem várias técnicas, né? Eu não uso essa técnica. Eu preciso sentir, viver aquela emoção. Eu preciso perceber a emoção do outro. Tá. Entendeu? Entendi. Eu preciso sentir a tua emoção, perceber a tua emoção. Eu viajo na tua emoção. Eu viajo na emoção da personagem. Mas lendo é a Elisângela que se emociona. A Fazendo é o personagem. É isso? A diferença é essa? É, sim, claro. Mas eu, por exemplo, lendo é uma coisa. Eu posso não me emocionar ao ponto de me levar às lágrimas. Tá. Posso me emocionar em função da, da, do tipo de cena que é. De, a primeira, na primeira leitura. E falar, caramba, que cena bonita, ovo, né? Aqui, nossa. E tal. Mas, é... Muitas vezes, na hora que eu estou estudando a cena, eu, pra fazer a Aurora, era complicado. Você gostou da Aurora, né? Não, não. Fazer a Aurora era muito complicado. Era muito complicado. Porque... Porque é amor de mãe, né? É amor de mãe. A única coisa que eu tinha ali, é... Parecida com a Aurora, Fora, era porque eu também sou mãe. Fora isso, eu não tinha nenhum tipo de sentimento mais que eu pudesse usar pras coisas que ela passou ali. Eu nunca vivi nada daquilo ali, graças a Deus que ela viveu, e que eu pudesse usar. Eu não tenho como usar. As emoções, todas as emoções que eu estava vivendo, e foram muitas que eu vivi naquele tempo, naquela época da novela, todas as minhas... As minhas emoções, minhas particulares, não tinham absolutamente nada a ver com o que aquela mulher estava sofrendo, nada. Não tinha como aplicar os meus sentimentos ali. Porque é muito diferente. É muito, né? Eu não sei fazer isso. Eu não sei. E era um monte de coisa, porque era uma muita... Posso fazer, por exemplo, se eu quiser chorar tecnicamente, eu vou chorar tecnicamente. Eu sei fazer isso. Tá. Eu sei fazer isso. Às vezes, a cena, de repente, pode não me levar, não me puxar ao ponto de chorar. Mas se precisa chorar, eu vou fazer, porque aí eu vou fazer tecnicamente. Isso aí não tem problema, entendeu? Mas eu... Eu faço a cena pra sentir a dor do outro. Aí tem uma terceira emoção, que é... Vendo. Vendo o que você fez. Você se emociona também? Você gosta de se ver? Não. Você é crítica? Muito. Você não vê novela? Não. Nem as que você não está? Sim. Vejo assim, olhando com o olho só. Mas e as que você não está? Você gosta de ver teus colegas em cena? Eu gosto, 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 gosto. Lógico, gosto de ver. Claro. Claro. E aí